Eu não sei se vocês gostam de cinema, mas se gostarem, eu recomendo fortemente visitar a exposição que está no Museu da Imagem do Som aqui de São Paulo, o MIS, que trata da obra do diretor e roteirista Billy Wyder. O Billy Wyder tem uma filmografia extremamente vasta, transitou por diferentes gêneros, comédia, romance, filme noir e, portanto, uma pessoa muito interessante e tenho certeza de que se encontra entre os mais importantes realizadores do sistema de Hollywood. Eu, particularmente, gosto muito de um filme que é, de certa forma, metalinguístico, o Crepúsculo dos Deuses, em que o Billy Wyder trata da própria estrutura de produção de filmes e é alguma coisa de muito interessante, muito legal, vários personagens icônicos nessa película em particular, mas, evidentemente, a mostra do MIS trata de outras produções do Billy Wyder e com uma proposta muito interessante, que é uma proposta de imersão em cada um dos filmes. E, para tanto, se cria na exposição a ambiência, quase que uma reprodução de elementos que estão nesses filmes do Billy Wyder, que são muito, muito bem compostos, razão pela qual, além da própria filmatografia do Billy Wyder, interessa muito mesmo a exposição enquanto produto artístico, ela é muito legal. Portanto, insisto, se vocês realmente tiverem interesse por cinema, vale muito a pena e ao MIS. E, para deixar um pouco mais concreto aquilo de que eu estou falando, eu rodo na sequência algumas imagens que permitem perceber como é que está organizada a exposição do MIS. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal